Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4! E agora que o mangá entrou em pausa e a saga Super Hero finalmente acabou, posso dizer com 100% de certeza que esse último capítulo pra mim é o melhor de toda a saga. Não só pelo significado, mas porque galera, ele nos traz algumas informações que só um fã atento pegou. E é por isso que hoje separei os melhores momentos do mangá 103 de Dragon Ball Super. E vamos começar pelo título, Herança para o Futuro. Perceba que não só o capítulo, mas também o título são poéticos, isso mesmo. Principalmente depois da morte do Akira Toriyama. Aqui galera, claramente fala sobre a passagem de bastão. Não só dentro do mangá com o Goku dando ao Gohan a responsabilidade de proteger a terra, mas também na vida real, do Toriyama passando aí o seu legado ao Toyotaro. Indiretamente galera, Toyotaro agora é como se fosse a figura do Gohan. Ele deve ser forte para continuar o trabalho que o Sensei começou. Só esse significado torna esse capítulo o melhor de todos. Conta aí! O segundo melhor momento galera, está na capacidade do Gohan usar sua habilidade especial. Veja só! Uma das coisas que todo mundo esperava desde o filme, era que explicassem a forma bestial. E Dragon Ball não é muito bom de explicar transformações, e vocês sabem muito bem disso na verdade. Mas aqui galera, fizeram questão de dar ênfase nesse novo poder do Gohan. Primeiro, o poder do Gohan galera, não é de um Saiyajin comum, o que torna ele mais parecido com o Broly. Segundo, Gohan não tem Deus Ki, portanto ele lutou usando o Ki regular, o que torna essa façanha ainda mais absurda. E terceiro, ele achou um jeito galera de usar o seu poder graças ao Piccolo. Gohan na forma bestial, pode maximizar todas as suas estatísticas em um curto período de tempo, reunindo uma grande massa de Ki. E libera isso de uma única vez, antes que perca o controle. Isso mesmo galera! Fazendo isso, ele consegue driblar o tempo de reação do instinto superior. E essa cena dele, partindo para atacar o Goku, é o meu segundo melhor momento desse mangá. O soco e o chute do Gohan galera, foi tão pesado e poderoso, que conseguiu desativar o instinto. Que incrível meus amigos! Meu terceiro melhor momento é quando o Broly vai lutar com o Gohan. E pode falar o que quiser, que Goku é burro, que ele é ingênuo, é maluco ou qualquer outra coisa. Mas, o que tu não pode falar mal, é sobre a sua percepção e intuição como artista marcial. Galera, Goku logo percebe que Broly seria o Saiyajin que poderia aprender com o Gohan. Pois, a forma de usar seus poderes são parecidas. Afinal, os dois Saiyajins compartilham do mesmo conceito de alto potencial. E o momento mais especial dessa cena, foi quando o Broly controla a sua forma de Super Saiyajin. E deixa aí o Gohan surpreso, com todo aquele poder transbordante. E o Broly galera, conseguiu isso, não só depois de ouvir os conselhos do Goku e Vegeta, nos capítulos anteriores. Mas, o Gohan foi a peça fundamental pra ele também evoluir. E quem percebe isso, é o próprio Whis. E ver esses dois lutando galera, foi muito satisfatório pra mim, porque confirma, algo que venho falando há muito tempo. Broly e Gohan compartilham da mesma linhagem Saiyajin. O quarto melhor momento galera, foi ver todos esses Saiyajins brigando. E no final, ficam estirados no chão, já esgotados. Tudo bem que não dá pra entender nada, vira uma bagunça. Mas essa cena pra mim, é boa pelo significado. Veja só. Saiyajins são guerreiros, e lutar pra eles está no sangue. E ver todos juntos dessa forma lutando entre si, serve para fortalecer os vínculos. Pois isso, é uma forma deles se ajudarem. Afinal, todos estavam ali, se comparando ao Gohan. Essa cena galera, de todos deitados no chão, me lembrou a época em que eu, me reunia com os amigos pra fazer, coisas de amigos. Jogar bola, jogar cartas, rodar peão, e dentre outras coisas. E dá pra ver a satisfação deles no final. O que completa o que o Goku disse lá atrás. Eu tô feliz, que a diversão só aumentou. O quinto e último momento mais legal desse mangá, foi a cena final. E o destaque que deram ao Piccolo. Não sei se tu notou, mas o Gohan é enfático em dizer, que foi o Piccolo quem o ajudou a controlar esse poder. E foi o Piccolo também, quem encerra esse mangá. E o significado disso galera, é mais do que especial. Porque é ele, o personagem preferido do criador. Além disso, essa interação do Goku com a Pan, é outra cena que faz esse desfecho ainda mais emocionante. Realmente, passa um clima de despedida. Não só da saga, mas também do Akira. Mas diz aí, dos momentos que citei, qual foi o melhor na sua opinião? E qual outra cena que deixei de citar, que tu também curtiu? Não esqueça de comentar, beleza? E mais uma vez galera, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!